E aí gurizada, mais um gaúcho geek gamer na área, chegando é um pouco rouco, mas mostrando pra vocês uma figura aí muito massa da minha coleção, que é o V de Vingança pessoal, que é um filme épico aí, essa figura é feita pela Neka Toys, é na escala de 1 para 10, ela é uma figura aí de 18 centímetros mais ou menos, ela tá bem rara agora nessa escala aí de 1 para 10, mas ela é muito massa, porque essa figura aí, ela é um pouco antiguinha, ela é uma figura, se eu não me engano, da série Kut, da Neka, e realmente a Neka fez essa figura aí nessa escala e fez na escala 1 sexto também, mas engraçado que essa pequenininha valorizou bastante, pessoal, incrível, ela vem com as faquinhas, ela vem, tira o chapéu também, dá pra botar o chapéu do lado aqui, vem com essa máscara tradicional aí do tio Zanga, quem gosta de videogame sabe que é o Zangado, né, então o chapéuzinho eu botei no chão ali, as adagas que vem nela é muito bem acabada, o uniforme dele, olha só que legal que a Neka faz, né, a Neka faz umas coisas muito massa mesmo, eu gosto muito das figuras da Neka justamente por causa desse acabamento, o filme dispensa comentários, aí quem não viu tem que ver, é um filme que fala aí do V de Vingança, realmente o próprio nome da fala já fala tudo, ele vinga, né, vinga regime totalitário, o que o país dele tá vivendo, vocês vão ver no filme, não vou contar o filme pra vocês, se não vai ser um spoiler, né, até a própria capa já fala ali, ó, liberdade pra sempre, né, V de Vingança, é bem interessante esse filme, é do mesmo criador do Matrix, tá, eu achei um filme bem, inclusive bem, bem nostálgico, assim, que tem uma mensagem, na verdade, muita gente não gostou, não deu muita bola pra esse filme, mas eu, pelo contrário, gostei, achei bem legal, cumpri até a figura, atrás, pessoal, não tem nada demais, tá, essa figura, é só uma capa preta, essa capa emborrachada, inclusive, é uma figura aparentemente bem simples aí, ela mexe a cabeça, tudo, bota um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, mas nada demais, dá pra tirar as adagas, tá, as adagas saem, vocês podem tirar todas aquelas adagas ali, botar na mão dele, ou botar todas na cintura, e quiser botar algo com uma corda na mão dele, algo do tipo, o chapéuzinho é um chapéuzinho simples, não tem nada demais no chapéuzinho, botar, inclusive, nele o chapéu, ok, pra ele ficar massa, deixa eu ver se tá do lado errado, não, é esse lado aqui, o chapéuzinho tá massa, é uma figura que você pode deixar até ele assim, ó, na prateleira, pra ficar massa, como eu não mostro o chapéu, o acabamento dele é bem legal, tá, tá um pouquinho marcado nos pés ali, mas nada demais, eu já comprei essa figura usada, né, mas é uma figura que hoje em dia tu vai comprar, pessoal, ela é uma figura que custa bem carinho até, porque essas figuras da NECA, inclusive, muita gente fala, né, mas a NECA tem de bolão, é fácil arranjar, eu compro no ebay, eu compro não sei aonde, mas aqui no Brasil, pessoal, essas figuras aí estão bem complicadas de achar, e bem raras, o mercado livre é um cemitério de figuras, né, o pessoal supervaloriza suas figuras aí, bota um valor altíssimo, né, realmente, algumas valem mesmo, as outras o pessoal apela até, então, tem que ver muito bem como comprar, né, eu já vi figuras como essa aqui, custaram 300 reais, né, lacradas aí, tem gente que fala assim, ah, mas o valor é esse, que tá lacrado, é raro, enfim, é um mercado que o colecionador hoje em dia, né, como essas peças não são feitas mais pela NECA, então quem tem na mão acaba fazendo o preço, né, quem quiser paga, quem não quiser não paga, isso até é uma discussão pra um vídeo, né, mas com certeza vale a pena essa figura da NECA, mas vale a pena ter um certo valor, né, eu, se eu não me engano, paguei 180, 200, não me lembro, paguei caro já, pra época que eu comprei, mas eu consegui ela, gosto muito dela, não vou vender ela e vale a pena ter ela na coleção. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno review do V de Vingança, não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal se não são inscritos ainda, e valeu, gurizada, fui!